E aí pessoal, tudo certo? Então vamos lá, né? Vamos falar desse Grenal que hoje, nesse domingo, né? Melhor, acabou definindo mais uma vez o Grêmio como campeão gaúcho, campeão gaúcho agora de dois mil e vinte e um. E o que a gente tem que analisar direitinho, né? É como as coisas aconteceram e essa mudança de expectativa que se tinha quando termina a temporada, que o Inter termina em alta, apesar de que nos últimos jogos faltou fôlego pra confirmar o título, mas terminou em alta, na última rodada, faltando um gol apenas pra conseguir ser campeão brasileiro, né? O Inter nunca tinha chegado tão bem assim numa decisão. E o que aconteceu depois? O Grêmio, vamos fazer a comparação da gangorra, né? O Inter termina assim, o que acontece com o Grêmio? O Grêmio termina na pré-libertadores, né? E comemorou a pré-libertadores. Tá bem, imaginando que passaria e estaria na libertadores. Tem a nova temporada, a mudança de treinador, assume o Ramírez, o Inter na libertadores e o Grêmio na pré-libertadores. O que acontece? O Grêmio é eliminado na pré-libertadores. Eliminado tá fora da libertadores e cai pra Copa Sul-Americana. Então, aquilo que já tava ruim no ano passado, né? Fica bem pior no início da temporada e o Grêmio muda e traz o Thiago Santos exatamente, né? Pra recomeçar. Eu já tinha falado lá atrás, pra mim foi um erro o Grêmio ter renovado com o Renato. E não porque eu achasse que o Renato não teria capacidade ou isso e aquilo. Não, eu via no Renato já, desculpa a expressão, mas saco cheio. O Renato queria sair. Não tinha mais paciência pra fazer análise sobre o Grêmio, falar sobre o jogo do Grêmio, essas coisas, né? Ele não tava mais com paciência de estar aqui. A impressão que eu tinha que era essa, que o Renato tava louco pra ir embora. E o Grêmio deveria ali já ter tomado a decisão de mudar. Bom, não importa. O fato é que o Grêmio mudou, né? Já tava fora da Libertadores. O Thiago chegou e só tem nove jogos até agora. Bom, o resultado a gente tá vendo aí o que aconteceu. O que que o Thiago apostou, né? E hoje até fiz na coletiva, no final do jogo, eu perguntei pro Ramírez, né? Exatamente sobre isso. O que que tá muito claro? O Thiago sabe que o Grêmio não tinha muito tempo, aliás, ninguém tem tempo em meio à pandemia, não. O negócio de ficar reclamando o calendário, mudar o calendário, não vai mudar, né? Eu trabalho, não sei há quanto tempo, até sei, vamos lá, 85, uns 35 anos desse negócio, tá? E se reclama de calendário sempre. E olha que depois que vieram os pontos corridos, nunca foi tão organizado o calendário. Continua sendo ruim, muitos jogos, mas pelo menos tu sabe quando as coisas vão acontecer. Antes nem isso, tu sabia. Era na semana que a CBF anunciava quando ia ter jogo, era uma esculhambação, né? Isso já não é mais assim, pelo menos tu consegue te planejar. E o Ramírez sabia o que tinha em relação a tempo quando ele assumiu. O mesmo o Thiago, com uma diferença. O Thiago é o trocar o pneu com o carro andando, né? O Thiago já pegou o Grêmio fora da Libertadores, né? Num certo descrédito, porque e agora? Na pré-Libertadores, né? O time não tá bem, o Grêmio não conseguia superar adversários frágeis, até às vezes ganhava, mas não convencia. Chega o Thiago, mantém o que tava certo, né? E não eram poucas coisas e começa, né? A mexer no time do Grêmio. O Grêmio que aos poucos se tornava um time reativo, lá ainda com o Renato, o Thiago não tem medo de fazer isso. Ele bota o Grêmio reativo, né? Protege o setor de meio campo, trata de fazer, explorar muito a jogada de contra-ataque na velocidade e com uma diferença do sistema que o Renato usava, e não só porque é 4-1, 4-1 e não é 4-2, 3-1, não. Fundamentalmente o homem da direita no lado. Esse jogador sempre foi quase que um homem de meio campo no time do Renato. Ele era um jogador muito mais pra recompor, pra fechar por dentro, até quando atacava não era de buscar o fundo, o fundo era mais uma função dos laterais. Diferente do Luiz Fernando, que vinha jogando, do Léo Pereira, que foi o jogador que entrou depois da lesão do Luiz Fernando, né? Esses jogadores são jogadores ao estilo Ferreira, né? O Ferreira é o melhor deles, mas tô dizendo na característica jogadores de velocidade e enfrentamento, de ter a vitória do um contra um no adversário. Isso o Grêmio tinha só pelo lado esquerdo, passou a ter dos dois lados. Então, algumas correções que o Thiago foi fazendo e ajustando, né? Questão de controle emocional, esse tipo de situação assim. E o Grêmio foi indo, né? E tá aí o resultado, é campeão, superou o Inter no primeiro Granal, empatou no Granal desse domingo, né? E vamos lá, vamos falar agora do outro lado, do Internacional, né? Tô controlando o tempo ali, vamos falar do Internacional. O Ramiro está a mais tempo aí. Eu perguntei pra ele exatamente isso. Bom, tem pouco tempo. Por que que o Thiago com menos tempo ainda consegue fazer e tu com mais tempo ainda tá dizendo que precisa de tempo, né? E aí, eu já imaginava a resposta, só que em coletiva a gente pergunta e não pode seguir, né? Então, não teve sequência. Depois eu até coloquei isso pro presidente Alessandro Barcelos, né? Porque eu sabia que ele ia responder da ruptura do modelo de jogo e que o Thiago foi mais conservador e teve mais sequência. Ora, mas por que então se a ruptura ia ser prejudicial? E o próprio Ramiro está dizendo que aqui não tem tempo, porque não tem mesmo, né? E não é só no Inter que não tem tempo. Clube grande, a pressão é forte e o calendário do Brasil é apertado. Aliás, o calendário sul-americano é apertado. Soma com o do Brasil, bom, vira isso que a gente tá fazendo. Até porque os outros não têm regionais. Nós temos regionais. E é onde se concentra a maior rivalidade do Brasil, né? Dos clubes. Onde as torcidas se encontram. O dia a dia do torcedor colorado é com o gremista e vice-versa. Não é com o cara do Palmeiras, do Corinthians, né? Então, independente da hierarquia das competições, é muito forte essa rivalidade. E sim, esse é o componente local, brasileiro. Brasileiro, sim. E aqui, fortíssimo, no Rio Grande do Sul. Só que o Ramírez, eu acho que já tinha sido informado, ou pelo menos sabia disso. Sabia do calendário e tudo mais. E se é tão apertado assim o calendário, essa ruptura não deveria ser. Aos poucos. Vai mudando aos poucos. Vai fazendo essa transição de modelo de jogo. Porque, olha só, eu tenho escutado que o Inter queria mudar de um modelo reativo, de jogar por uma bola, para um modelo propositivo. Agora, quem disse que modelo reativo joga por uma bola? Modelo reativo é tu esperar o adversário, ele desorganiza lá, tu tem espaço e contra-ataca. Em geral, bom, no Grenal de hoje é só observar. O Grêmio foi reativo, o Inter propositivo. O Inter tem dois chutes de fora da área. Um do Rodinei, no primeiro tempo, e depois do chute do Palácios. É só chute de fora da área. Tem o gol do Dourado, naquela bola parada, o cruzamento, a imposição técnica do Dourado. Mas eu tô dizendo com bola rolando e na imposição de um time que teve quase 70% de posse de bola. O Grêmio tem o gol, o Grêmio tem uma bola do Vanderson na trave, o Grêmio tem o Ferreira na frente do Lomba, e o Lomba conseguindo fechar o ângulo por duas oportunidades, aliás. O Grêmio tem o Ricardinho perdendo um gol inacreditável, que a bola bateu no Cacuruto, ali, me parece, no Montinho Artilheiro, né? Dessa vez foi Montinho Defensor. E aí tirou o gol dele, era ele a goleira, numa jogada do PP. Então o Grêmio teve muito mais próximo de fazer mais gols e matar o jogo, ganhar o jogo. E o Grêmio era reativo. Então, ser reativo não é jogar por uma bola. E o propositivo do Inter é um propositivo que não é vertical, que não ataca, que não se impõe, que não cria situações de gol. Então, que propositivo é esse? Tu quer fazer um time ofensivo ou o propositivo tem a ver só com que eu quero ter um time de posse de bola? Tem que entender isso, porque ter um time com posse de bola não significa que o teu time é ofensivo e ataque o tempo todo. Não significa isso. E o que eu noto no Inter é isso. O Inter quer ser um time propositivo, e tá sendo, quer ter a posse de bola e está tendo a posse de bola, mas não faz o principal com a bola. Eficiência. Atacar, criar situações de gol, né? Pra poder marcar os gols, como o de hoje, né? O do domingo saiu o quê? Numa cabeçada, bola parada pro Dourado pra fazer o gol de cabeça. Então tudo isso, né? Tem que ser levado em conta. Eu acho que o Tiago Nunes nesse aspecto foi mais inteligente. Tu tem que lidar com as circunstâncias, aquilo que tu tem, certo? Tem pouco tempo. Tu já tá no meio de um campeonato. Tem que ajustar o que é mais fácil de fazer pra nós atingir o objetivo agora. É assim? Então vamos fazer assim. O Inter quer fazer a ruptura? Vai fazendo. Mas não joga fora a oportunidade de ganhar. E não sou eu que tô dizendo que a mudança que impediu o Inter de ganhar. O Ramires é que disse. O Ramires disse que pro Grêmio foi mais fácil porque houve uma manutenção de modelo. E pro Inter ficou difícil porque teve uma ruptura de modelo. Ele tá correto. A minha questão é essa. Por que uma ruptura radical se o tempo era curto? Ganhou o melhor. Indiscutivelmente. O Grêmio, desde que chegou o Tiago Nunes, se organizou. Passou por todos os adversários. Em dois enfrentamentos. Ganhou um do Internacional, lá no Beira-Rio. Na casa do Internacional. E na Arena, ele empatou o jogo, que era pra ele uma vitória. E se alguém tivesse que ganhar, era o Grêmio. Quem teve oportunidades pra marcar é o Grêmio. Foi o Grêmio. Pra fechar, gente, só uma nota lamentável. Eu acho que o Rafinha se passou. O Yuri Alberto também. De novo, o Yuri Alberto foi expulso, né? Acho que os dois foram desnecessários. Agora, desnecessário, juvenil, foi a atitude do Leandro Voadem. Um hábito tão experiente como o Voadem. Não teve agressão. Não teve nada. Teve uma bobagem de Grenal. O Yuri Alberto, uma simulação. O Rafinha empurra, se indigna. Isso acontece em tudo que é Grenal. O Vermelho foi um exagero. Era desnecessário. Dava pra administrar essa situação. Valeu, gente. Bom, se vem até aqui, né? Dá aquele likezinho se gostou. Se não gostou, diz que foi uma droga. Não vamos dizer outra coisa, né? E não te esquece, né? Te inscreve no canal. Valeu, parabéns pra torcida do Grêmio. O Grêmio é campeão gaúcho. Aquele abraço. O Grêmio é campeão gaúcho. O Grêmio é campeão gaúcho.